O Jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós. Olha só, bem próximo à rodoviária, em frente à delegacia, a gente encontra aqui a rapaziada que faz a arte no cabelo. Mano Carninho, Daniel e... Caique. E aí, Caique, firmeza? E aí, Daniel, firmeza? E aí, Carlinho, tá bom? Tá bom. E aí? Então, nós estamos fazendo um corte aí de segunda, segunda a domingo. Daí às nove, às sete e meia da noite. A rapa pode encostar aí, que vocês sozinhos tá lento aí. Pode encostar que nem se enrola aí. É verdade que vocês não cortam o cabelo, vocês fazem arte no cabelo, é isso? É, mano? É isso mesmo. É esses cortes aí? É. Firmeza? Então a galera pode encostar aí, né? Pode. Pode encostar assim, mano. De domingo a domingo aí? De domingo a domingo. Pode crer. Firmeza.